Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Itabaté durante os seus respectivos mandatos. Nesta edição de outubro nós estamos recebendo o vereador professor Edson do PSD. Vereador, seja bem-vindo a mais uma edição do Fiscalização Pública, desta vez agora no mês de outubro. Eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando o trabalho que nós estamos realizando aí para a população. Importante essa prestação de conta para a população. A gente começa falando do assunto do momento, que é a questão da saúde aqui em Itabaté, que é especificamente a questão do Agamute, que é o Hospital Municipal Universitário, que vem enfrentando problemas relacionados à questão econômica. Mas tem emenda indicada pelo deputado estadual André do Prado para ajudar nessa questão aqui, que é a pauta agora do vereador professor Edson. Para a gente entender melhor este assunto, a assessoria do gabinete separou um vídeo, a gente vai assistir e na sequência o vereador comenta melhor sobre este assunto. Hoje nós estamos aqui na frente do nosso Agamute, do nosso Hospital Municipal. Como vocês sabem, o Hospital Municipal está passando por uma grande crise financeira, incorrendo risco de perder o nosso Hospital Municipal. E esse vereador, com boa iniciativa, acionei o deputado estadual André do Prado, presidente da REST, fomos até o secretário de saúde do estado, levamos o problema que o Hospital Municipal está passando para o secretário de saúde do estado e lá conseguimos sair com a solução. Onde, atualmente, o estado faz o repasse de 2 milhões por mês e com a nova proposta que o estado já aceitou, via o secretário de saúde do estado, a proposta agora é 3,5 milhões por mês para ajudar no custeio do hospital. Isso é um grande avanço para o município, isso é um aditivo de 18 milhões por ano. Então, isso é uma grande conquista desse vereador, em parceria com o deputado estadual André do Prado, no qual aproveito para agradecer o deputado, que é parceiro da cidade, sempre presente, principalmente nos momentos difíceis da nossa cidade. Deputado André do Prado, obrigado por todo o apoio, empenho e por nos ajudar a manter o Hospital Municipal. Nós vamos continuar trabalhando e fiscalizando o recurso que vem para o Agamute para que o hospital tenha um atendimento de qualidade, de excelência e que dê dignidade para a população de Nova Zelândia. Muito obrigado. A gente acompanhou, então, o vídeo aí do professor Edson falando sobre esse aditivo mensal lá no Agamute. Vereador, a gente está falando de 18 milhões a mais por ano de reais para o Agamute. Esse valor já começa a ser repassado. Qual a expectativa? É isso. Primeiro, é uma conquista importante para o nosso Agamute, Hospital Municipal Universitário. O hospital estava passando, está passando um momento difícil. Atualmente, o governo federal já está passando um repasse maior também para o município. E essa ajuda, essa forma que o deputado encontrou, junto com o secretário, doutor Elios Espaiva, secretário de Saúde do Estado, de conseguir um milhão e meio a mais para o Agamute, no total de 18 milhões a mais por ano, tenho certeza que vai ajudar muito. O dinheiro já, a primeira parcela já foi para o mês de outubro, novembro e dezembro, e para o próximo ano continua aí. Lembrando que o Estado já passava 2 milhões por mês e agora o Estado vai estar passando 3 milhões e meio todo mês aí para a Prefeitura fazer, ajudar no custeio do Hospital Municipal nosso aqui. Vereador, qual a importância desse valor a mais? A gente está falando do Hospital Municipal Universitário, que é referência não só para a cidade de Tabaté, mas para as 38 cidades aqui do Vale do Paraíba. Qual a importância do Agamute para que ele tenha esse pleno funcionamento, possa ficar com as suas dívidas, pagar funcionários? Na verdade, como você mesmo citou aí, o Agamute é um hospital que é uma referência não só para Tabaté, mas para a região. E, além disso, o Agamute, ele também, ele é uma porta de entrada para os alunos do curso de medicina, curso de enfermagem, de nutrição da Universidade de Tabaté. Então, é um importante hospital para o nosso município. E, se faltar custeio, faltar recurso, o hospital não funciona. Tem que pagar funcionário, tem que pagar as despesas mensais do hospital. Então, tenho certeza que, com esse recurso, o hospital voltar a funcionar na sua normalidade, prestar bom serviço para a população de Tabaté e região, e também ajudar aí os alunos do curso da Universidade de Tabaté. A gente vai continuar acompanhando essa pauta, tendo novidades, o vereador traz aqui, e a gente vai observar se esse aditivo fez a diferença lá no Agamute, vereador. É, eu queria aproveitar para agradecer, né, o deputado estadual André do Prado, é um grande parceiro da cidade, hoje ele é presidente da LESP. Quando o prefeito Saúde pediu uma reunião com o nosso deputado André do Prado, imediatamente acionei o deputado, de uma forma muito rápida, que o deputado me recebeu, recebeu o prefeito Saúde, e depois de 10 dias nós estávamos dentro da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E, com isso, o secretário atendeu prontamente o pedido do deputado, que está atendendo o pedido nosso. Então, uma grande conquista desse vereador para a cidade de Tabaté, juntamente com o nosso presidente da LESP, deputado André do Prado. Muito obrigado, deputado, por mais essa parceria importante para o município. Saúde não pode esperar. Então, o senhor rapidamente nos ajudou aí com mais 1,5 milhão por mês, totalizando hoje 3,5 ao mês. Então, muito obrigado mais uma vez. Agora a gente troca de pauta. A gente sai da saúde para falar de trânsito e mobilidade, porque tem novo semáforo instalado lá no cruzamento das avenidas, Independência, com a CIS Chateaubriand. Tem um vídeo que a assessoria do gabinete preparou, a gente vai assistir na sequência, o vereador comenta mais sobre este assunto. Olá, hoje nós estamos aqui no cruzamento da avenida CIS Chateaubriand com a avenida Independência. Um dos cruzamentos mais importantes da cidade de Tabaté. Antigamente, nós tínhamos uma rotatória nesse local. E agora nós conseguimos, junto com a Secretaria de Mobilidade, fazer a colocação do semáforo dois tempos. Com o objetivo de dar mais segurança para os pedestres, dar mais segurança para o motorista e dar mais fluidez para os veículos. Gostaria de destacar que essa é uma grande conquista desse vereador para a região da Independência e para a cidade de Tabaté, que desde o início do meu mandato, estou solicitando à Secretaria de Mobilidade que fizesse essa obra. É uma obra de relevância, não só para o bairro da Independência, mas para toda a cidade. Finalmente, a obra está concluída. É claro que precisa fazer alguns ajustes ainda. A própria Secretaria de Mobilidade está fazendo alguns ajustes, mas eu tenho certeza que o resultado é muito positivo. Muitos moradores, muitos motoristas estão dando um feedback positivo dessa alteração. E o nosso trabalho aqui na região e para a cidade continua. Um grande abraço e muito obrigado a todos. A gente acompanhou o vídeo aí do vereador, professor Edson. Saiu a rotatória, vereador, entrou um semáforo, modernização no trânsito nessa região? É isso. Essa rotatória que nós tínhamos no cruzamento da Assis-Chartobriã com a Avenida Independência era uma rotatória complicada, porque o bairro da Independência hoje é a entrada da cidade. O pessoal que sai da doutra ou que quer entrar para a cidade ou que quer sair, todo o fluxo passa pelo bairro da Independência. Então, com isso, aquela rotatória era muito perigosa. Parecia terra de ninguém. Quem chegava primeiro entrava. Com isso, o pedestre não tinha vez. Não tinha segurança para o pedestre, não tinha segurança para os motoristas, para as motos também, para os motoqueiros não tinha segurança nenhuma. Então, com isso aí, com a implantação do semáforo aí, tenho certeza que nós disciplinamos o trânsito. Estamos dando mais fluidez agora e hoje o pedestre tem vez. Tendo em vista, eu nasci no bairro da Independência, sou morador do bairro da Independência ainda. Nós temos diversas conquistas ali para o bairro e essa é uma grande conquista desse vereador. Desde o início do mandato, é uma luta desse vereador. Deixei uma emenda minha impositiva para que ajudasse na retirada dessa rotatória e fizesse a implantação do semáforo inteligente. Tenho certeza que a população está muito satisfeita com essa retirada da rotatória e implantação do semáforo. E hoje o pessoal acostumou, diminuiu os acidentes, os pedestres têm vez, que tem semáforo para pedestres também, tem o tempo do pedestre para passar com segurança. Então, uma grande conquista é essa implantação do semáforo no cruzamento da CIS com a Avenida Independência. Aproveito para agradecer à Secretaria de Mobilidade por ter atendido o pedido desse vereador através da minha emenda parlamentar. Então, e tem muito mais aí para a região da Independência e bairros adjacentes. A gente está falando de mobilidade e trânsito. Um outro importante corredor que a gente vai trabalhar agora na pauta é a questão da Avenida Marrocos. São três assuntos importantes que a gente vai trabalhar e vai destacar junto com a gestão do vereador. Primeiro, a gente vai falar da iluminação lá no conjunto Urupês, que trouxe qualidade de vida para os moradores lá do local e também da região. Tem um vídeo e a gente vai falar na sequência mais sobre este assunto. Você, morador do conjunto Urupês, com certeza já percebeu quanto o bairro está bem iluminado. Nas vielas, nas áreas verdes e nas quadras poliesportivas. Nós estamos dando mais segurança para você, morador daqui da região. Essa é uma grande conquista desse vereador para a região. Através da minha emenda parlamentar, num valor de 120 mil reais, nós colocamos LED em toda a extensão aqui do conjunto Urupês e também na Avenida Marrocos. E eu vou mostrar um pouco desse trabalho para você agora. Me acompanhe, vamos lá. Um bom exemplo de como a iluminação aumenta a segurança é esse trecho aqui, que fica em frente à escola urbana. Essa viela era uma das vielas mais escuras do conjunto Urupês. Com a implantação do LED, vocês podem perceber que a segurança da população aumentou e muito. Uma boa iluminação não se trata só de segurança, mas também de lazer, de qualidade de vida. Como vocês podem perceber, nós temos essa área verde aqui ao lado da escola urbana. Uma área verde bonita, com vários equipamentos, como uma quadra poliesportiva, academia ao ar livre, playground, com uma boa iluminação de LED, eu tenho certeza que nós vamos ter uma qualidade de vida ainda melhor. Isso é uma grande conquista desse vereador aqui para o conjunto Urupês e para a região da Independência. Para se ter uma ideia da dimensão desse projeto de iluminação de LED no conjunto Urupês, foram instalados aproximadamente 50 LEDs, desde a Praça da Avenida Itália, passando por todas as vielas do conjunto Urupês, nas áreas verdes e os refletores nas quadras poliesportivas. Um grande projeto de iluminação de LED, moderno e com a qualidade que o bairro merece. Agradeço a você, morador do conjunto Urupês, pela confiança e pelo carinho com esse vereador. Muito obrigado. Acompanhamos o vídeo do vereador, professor Edson, mostrando as melhorias lá no conjunto Urupês, não só iluminação, vereador, outros acessórios ali também ajudaram a melhorar a questão dos moradores no local. É isso mesmo. A gente tem um trabalho intenso ali na região do conjunto Urupês. Conjunto Urupês, eu nasci na rua Francisco de Matos, né? É um local onde eu tenho um carinho muito grande, desde o início do meu mandato. Bem antes também, quando eu era vice-prefeito, através da ex-vereadora Graça, nós sempre demos um carinho, uma atenção especial para o conjunto Urupês. E continuamos. Agora nós conseguimos aí colocar iluminação praticamente em todas as vielas do conjunto Urupês, as áreas verdes, as quadras poliesportivas, através da minha emenda parlamentar. Isso melhorou bem a iluminação e dando mais segurança aí para os moradores do conjunto Urupês. Tem alguns pontos que falta melhorar a iluminação, como no final da rua Joaquim de Moraes Filho. Já estou deixando mais emenda parlamentar para o próximo ano. A Praça da Avenida Itália também. Vamos ampliar, colocar mais alguns pontos de iluminação. Então, com isso aí, nós vamos deixar o conjunto 100% bem iluminado, dando mais segurança aí para os moradores. Deixando o bairro mais bonito, mais organizado, com mais segurança. Colocamos também a academia ao ar livre, colocamos o playground, as quadras poliesportivas com refletores, todas bem pintadinhas, através da minha emenda parlamentar. Então, com isso, a gente deixa aí o conjunto aí numa condição bem bacana, como vocês podem perceber no vídeo. E nós temos um projeto também de implantar as câmaras de monitoramento em parceria com o COE. Então, esse é um projeto que já está andando. E se Deus quiser aí, no final do ano, começo do ano que vem, nós temos a implantação de mais câmaras de monitoramento. É mais um projeto inovador para o conjunto Urupês. E a gente está falando de lâmpadas de LED, vereador, são economicamente viáveis e também ambientalmente corretas. Então, é mais uma inovação ali para o conjunto, né? É uma grande inovação. Além de segurança e economia também, né, José López? Isso aí, vereador. A gente vai falar agora da... Continuar essa região da Avenida Marrocos, porque tem revitalização dessa avenida. São duas etapas essas obras. A gente vai acompanhar o primeiro vídeo que mostra essa primeira etapa que já foi finalizada lá no local. Na sequência, a gente comenta mais sobre esse assunto. Olá, boa noite. Hoje eu estou aqui na Avenida Marrocos. Você morador do conjunto Urupês, do bairro da Independência, bairro adjacente e da cidade de Taubaté, hoje eu quero fazer um convite para vocês. Venham conhecer a nova Avenida Marrocos. Ela está bonita, calçamento novo, está totalmente iluminada. Foram 40 postos de LED ornamental nesse primeiro trecho, um trecho de aproximadamente 900 metros. Agora, ainda esse ano, nós vamos colocar a iluminação da passarela da linha Vérria até o final da Marrocos. Vão ser mais 20 postos de LED ornamental. E para o próximo ano, nós vamos deixar 100%, os 2,3 quilômetros da Marrocos, totalmente revitalizada, iluminada e com mais segurança para a população. É uma grande conquista, um grande trabalho desse vereador, em parceria com os deputados André Dobrado e Márcio Alvino. Estou muito contente com essas conquistas e vem muito mais. Um vereador que trabalha pela região e pela cidade de Taubaté. E aí, gostou? Eu quero reforçar novamente o convite para você. Venha conhecer a nova Avenida Marrocos, mais bonita, mais moderna e mais segura para você. Um grande abraço. A gente acompanhou o vídeo aí do vereador professor Edson, que mostra só a primeira etapa, né, vereador? Porque também já está em andamento a segunda etapa, então são muitas melhorias no local. Exato. A Avenida Marrocos era um sonho desse vereador. Eu, quando assumi como vereador, coloquei uma meta. Revitalizar toda a extensão da calçada da Avenida Marrocos e a Avenida Marrocos. Nós conseguimos, na primeira etapa, que é 1,2 quilômetros, colocamos, trocamos todo o calçamento por intertravados, colocamos a iluminação de LED, LEDs ornamentais, que ficaram lindos ali na Marrocos. Colocamos também alguns pontos, ao meu pedido, através da MRS, a grade de proteção a alguns pontos críticos. Colocamos placas de proibido de jogar lixo, colocamos cesta de lixo, as passarelas, que ligam a Marrocos até a professora Ernesto de Oliveira, que é paralelo, as duas vias paralelas à linha férrea, também foram melhoradas. E, com isso, a gente dá a oportunidade da população poder fazer a sua caminhada, a sua prática esportiva, uma calçada mais segura. Eu percebo hoje, passo a noite, todos os dias, na Avenida Marrocos, eu percebo que aumentou o número de pessoas que estão fazendo uma caminhada, está passeando com o seu cachorro, fazendo uma corrida. Então, com isso, é qualidade de vida. Qualidade de vida para a população da região da Independência, bairros adjacentes. Tenho certeza que, com a próxima etapa agora, que nós já iniciamos, que é ali próximo do Joaquinzão, seguindo ali aquele trecho, chama-se Rua Japão, passa por trás do Parque do Jairinho das Nações, e continua a Avenida Marrocos, até a encontrar ali próximo da Avenida Itália. Com isso, nós vamos ter 2,3 quilômetros de calçamento, totalmente revitalizado, com mais segurança, e mais bonito, para que a população possa fazer a sua prática esportiva, valorizando também você, morador, e valorizando o bairro e a região. Para a gente encerrar essa pauta, então, a gente vai assistir agora o vídeo que mostra a segunda etapa das obras lá na Avenida Marrocos. Olá, bom dia. Hoje é um dia muito feliz para esse vereador. Uma grande conquista desse vereador aqui para a região do Jairinho das Nações, Conjunto Urupês e Bairro de Independência. Nós já fizemos um grande avanço em requalificar a Avenida Marrocos, um trecho da Avenida Marrocos, que foi do viaduto da Avenida Itália até o final da Avenida Marrocos, sentindo independência. E hoje inicia a segunda etapa, mais um quilômetro de requalificação da Avenida Marrocos. A Avenida agora vai receber intertravado novo, deixando a calçada mais larga, mais segura, mais bonita, para que você possa fazer uma prática esportiva, uma caminhada mais segura, deixando o ambiente também mais bonito. Quero aproveitar para agradecer, e muito os deputados André do Prado, deputado estadual, e o deputado federal Márcio Alvino, sem as emendas parlamentares dos deputados. Essa obra não seria possível. Quero aproveitar também, para agradecer a Secretaria de Obras, aqui está o Engenheiro Pimenta. O Engenheiro Pimenta é responsável por acompanhar a obra. Muito obrigado aí por toda essa conquista para o município de Itaubaté. Um grande abraço. A gente acompanha até um vídeo que mostra essas duas etapas das obras da Avenida Marrocos, mas não é só na área urbana. Também tem projetos realizados com revitalização e pavimentação na área rural. A gente está falando da Estrada do Pinheirinho, que já tem as obras em grande fase de andamento. Tem mais um vídeo. A gente vai acompanhar, e na sequência o vereador comenta mais sobre esta obra lá na Estrada do Pinheirinho. Olá, olha que bacana. Estamos aqui na Estrada do Pinheirinho. Uma importante estrada que liga Taubaté até Caçapava. Nós estamos aqui desde o início da Floriano Rodrigues, acompanhando e fiscalizando essa importante obra para o município de Taubaté. Obra esta, que só está sendo realizada graças ao trabalho dos nossos deputados, André do Prado, deputado estadual, e o deputado federal, Márcio Alvino. Olha que maravilha. Como vocês podem perceber, a Estrada do Pinheirinho está ficando linda, totalmente asfaltada. São quase oito quilômetros de asfalto, asfalto de qualidade, que vai beneficiar e muito os moradores da cidade de Taubaté, em especial a você, morador aqui da região do Pinheirinho, produtor local, que precisa de estrada boa para melhorar, para facilitar e melhorar o escoamento de vocês, da produção local, com mais segurança. Então, um grande abraço e mais uma vez, muito obrigado, deputado estadual André do Prado, deputado federal Márcio Alvino. Graças ao empenho de vocês, Taubaté hoje está recebendo, está tendo essa oportunidade de ter uma estrada de quase oito quilômetros, totalmente asfaltada, com qualidade, graças ao apoio de vocês. Muito obrigado, deputado. Fique o Deus. Olha, isso é uma grande conquista para Taubaté. Aquela região do Pinheirinho tem aproximadamente a estrada até a divisa com Taubaté, até a divisa com Caçapava, são aproximadamente oito quilômetros. E era, é uma área rural, o Pinheirinho é uma área rural, próximo da região do Quiririm, uma estrada importante, tem muitos produtores locais, e a estrada era muito ruim. E graças ao empenho dos deputados André do Prado, deputado estadual André do Prado e o deputado federal Márcio Alvino, eles conseguiram, junto ao governo do estado, que essa obra pudesse ser realizada aqui na estrada do Pinheirinho. Então, hoje nós temos lá, a obra da prática está sendo finalizada, acredito que 90, 95% da obra já foi, já está sendo finalizada, já foi realizada e falta aí, eu acredito que nos próximos dias a gente conclui essa importante obra para o município. fui lá recentemente fiscalizar, é uma obra de 8 quilômetros, como citei, muitos produtores locais, e eu tenho certeza que com esse asfalto de qualidade, uma pista que vai facilitar o escoamento dos produtores locais. Então, você que é morador do bairro da região do Pinheirinho, parabéns por receber essa importante obra para melhorar o escoamento de vocês aí nessa via importante que é a via, que é a estrada do Pinheirinho. Sem o apoio do deputado André do Prado e o Márcio Alvino, isso não seria possível. Então, deputado André do Prado, deputado Márcio Alvino, mais uma vez, obrigado por essa importante obra que vocês conseguiram colocar para nós aqui na cidade de Taubaté. E Taubaté agradece. Nós, eu como vereador, nós como cidadãos taubatiana, agradecemos essa importante obra na região ali do Pinheirinho, que é a região do Quiririnho. Então, meu muito obrigado aí. Vereador, com esta pauta, a gente encerra o Fiscalização Pública de Outubro. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Espero encontrá-lo novamente aqui na programação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um espaço bacana, um espaço importante para que a gente possa mostrar para a população o trabalho que a gente vem fazendo aí como vereador. algumas conquistas nós, como vereador. E o nosso papel também está fiscalizando aí os projetos da prefeitura para que a cidade tenha aí, os moradores tenham uma qualidade de vida melhor. Então, meu muito obrigado aí por essa oportunidade. Encerramos mais um Fiscalização Pública. Neste programa, nós conversamos com o professor Edson, vereador do PSD. Você pode rever este e outros programas nas nossas plataformas digitais. E eu continuo aqui te esperando para mais um Fiscalização Pública. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri